E pra você curtir aí de boa o feriado, eu trouxe uma visita sensacional. Estivemos lá em Cardoso, na pousada Foz do Maninheiro. Batemos um papo com Valéria Foz e trouxemos imagens lindíssimas desse recanto da natureza. Acompanhem! Olha só que delícia! Nós estamos aqui na Foz do Marinheiro, na cidade de Cardoso. E eu estou com a Valéria Foz. Grande prazer estar aqui com você nesse lugar que é tudo de bom, né Valéria? Que delícia! Eu estava morrendo de saudade de você aqui. Muito bom, muito bom. Obrigada. Estou muito feliz. Bom, já tem 20 anos aqui a Foz do Marinheiro. Que incrível! 20 anos. Passa muito rápido. A gente vai fazendo, vai construindo e quando vê o tempo passou, né Valéria? E Valéria, apesar de estar super pertinho de Rio Preto, tem gente que ainda não conhece a Foz. Precisa vir aqui. O que é a Foz do Marinheiro? Então, a Foz do Marinheiro é um lugar para todos, pra começar. É um hotel. Nós temos a natureza que é maravilhosa. É um hotel que recebe tanto o turista, com lazer, pra final de semana, pra férias, pra grupos, como a empresa, o grupo de terceira idade, escola, empresa. Agora, fim de semana, nós estamos aqui no fim de semana, muita família, né? Família com criança pequena. E esse público que eu adoro, porque a criança pequena, ela descobre, porque é uma escola, é muito difícil hoje, você vai em alguns lugares que as coisas são fake. Aqui não tem fake. Aqui é a vaca, é o cabritinho, é o ovo, é a galinha, é a grama. Então, você vê essa descoberta da criança de hoje, é muito bom. Bom, tem o hotel, então, tem aí as atividades para as crianças pequenas com monitoria. Com monitoria, todo com recriação. Temos o rio, temos a pesca. Ah, é verdade, nós estamos bem do ladinho do rio, né? Na verdade, o rio está bem aqui do lado da sua fazenda, né? Está na frente. Está na frente. Está na frente. Então, o pescador também tem vez aqui? Tem, tem. O pescador, com a recriação, nós oferecemos o caiaque e a pesca. Nós temos a pesca no rio e nós temos um lago com pesca e solte. Ele está super povoado, o lago, porque a ideia é essa mesmo, é colocar a isca e tirar um peixe. E, Valéria, uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim é assim, e a comida lá é gostosa? É falar, aí é o problema, né? Você fala que não vai comer, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. É muito boa, é uma comida regional, uma comida que elas são acostumadas a fazer em casa. Vez ou outra eu tenho um chefe diferente e tal, que inova, mas a nossa base é a comida regional. Caipira mesmo? A comida caipira, claro. Agora eu estou vendo aqui cachorrinho para lá e para cá e preciso perguntar, é pet friendly? É pet friendly. Quer dizer, pode trazer o bichinho? Pode trazer o bichinho. Avisa antes, tem algum preparo ou não? É uma hospedagem normal. É uma hospedagem normal. Por incrível que pareça, os pets não me causam problemas, nem nos quartos, nem fora dos quartos, nem com outros cachorros. Porque geralmente quem tem um pet e leva é um pet educado. É um pet que convive dentro de casa. Exatamente. Então eu vejo, assim, da minha casa, por exemplo, eles têm lugar privilegiado. E aqui no hotel também. Bom, além desses passeios todos aí com as crianças, tem também alguns brinquedos radicais aqui, né? Tem. Tem a tirolesa, tem a tirolesa infantil e tem a tirolesa adulta. Tem a escalada, toda essa parte recreativa, que também é usada para a empresa. Para fazer treinamento. Para fazer treinamento de liderança. Que é super legal. E Valéria, e bem-vindo aí o aniversário de São José do Rio Preto, que vai ser um feriado prolongado aí para os rio pretenses. Alguma promoção especial para rio pretense? Temos, não só para rio pretense, todas as cidades que fazem aniversário em março. E tem muitas que fazem as sextas-feiras e as segundas-feiras. Que dá uma semana prolongada. E é o mês de semana também. Então nós sempre temos um pacote especial para essas datas. E para saber mais do hotel é só entrar nas redes sociais, que é super ativa. Super ativa e nós temos contato direto. Apertou ali, tem o telefoninho. Apertou o telefoninho, fala direto aqui no hotel com as meninas. Que hoje tudo é pelo WhatsApp, tudo é pelo Instagram. Eu tenho observado que o Instagram de vocês é bastante dinâmico e sempre com bastante foto. que dá para ver muito o que tem aqui, né? Sim, e a gente faz fotos todos os dias. Não é que não temos um banco de imagens, obviamente, mas nós fazemos fotos todos os dias. Quem estiver acompanhando pode ver. Está chovendo, nós estamos filmando. Está sol, nós estamos filmando. Então é uma coisa muito real. Isso é que é gostoso. Dá uma credibilidade, né? Programa Malu Visita Oferecimento Barretos Country Termas Park Nesse verão, vem para o BC ou entra na fila Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias Odontologia Digital Implante Sem Dor Tamareira Fábrica Bar Seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeira em Rio Preto e Hotel Fazenda Foz do Marinheiro O paraíso é aqui!